Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me ofende olhando, pisando, pensando que eu vou adorar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vou adorar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto